Dinheiro emprestado O povo é errado, se tem uma fraude, ninguém é culpado Ganho pessoal, um ato ilegal, lucro fácil, não precisa de manual O poder de poucos está no mental, simpático, às vezes usou social Pra tudo tem seu preço, é a sua vida, a sua sorte Pra tudo se tem um jeito, menos pro pessimista e pra morte Dinheiro perdido, tem seu bolo, se não é ou não sou, vai perder o solo Dinheiro suado, dividido e estimado, tanto mais se ganha, mais valorizado Ganho pessoal, um ato ilegal, lucro fácil, não precisa de manual O poder de poucos está no mental, simpático, às vezes usou social Tudo tem seu preço, é a sua vida, a sua sorte Pra tudo se tem um jeito, menos pro pessimista e pra norte Tudo tem seu preço, é a sua vida, a sua sorte Pra tudo se tem um jeito, menos pro pessimista e pra morte A ocasião faz o ladrão, o dinheiro é a questão O poder é a sua invenção, se deixou levar por um militar Dinheiro emprestado, sujo ou lavado, esquema de corrupção, não é ou não sou nada Dinheiro roubado, do povo é errado, se tem uma fraude, ninguém é provado Dinheiro perdido, tem seu guano, se não é ou não sou, vai perder o solo Dinheiro suado, dividido e estimado, quanto mais se ganha, mais valorizado Dinheiro suado,оты Aí, provavelmente, não pode pedir o próximo A de comércio também, isso me faz o próximo A sua vida, a sua sorte A sua hora, a sua sorte Para tudo se tem um jeito, menos pro pessimista e pra morte Menos pro pessimista e pra morte Oh, 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 oh